Bom dia pessoal, hoje eu estou trazendo uma nova receitinha para vocês. É uma dica para combater a glicose, é uma receitinha caseira. Bora lá! É um chá de canela para baixar a glicose. Vamos ver como ela é boa. A canela ajuda o organismo a utilizar o açúcar presente no sangue, e diminui ajudando a controlar a resistência à insulina e os níveis de glicose e casos de quem é diabetes. Então, o chá da canela é muito bom para combater a glicose, quem tem açúcar no sangue. Então, a canela é muito boa. A canela pode ser usada como substituto do açúcar no café. Ela possui sabor levemente adocicado. Então, vocês, em vez de vocês colocarem o açúcar no café, você coloca um pauzinho de canela. A canela é adocicada, endossa com um pauzinho de canela. Quem é diabético, quem tem problema de glicose no sangue, né? Vamos lá! Agora, a receita. Vamos à receita. A receita é bem fácil, bem fácil de fazer. Bem, a receita é chá de canela. Vocês vão fazer. Pegar três paus de canela e um litro de água. Coloca numa panela e deixa ferver por 10 a 15 minutos. Deixa ele ficar bem escurinho, assim como tá aqui. Tá mostrando aqui, ó. Tá bom? Nessa taça aí. Deixa ferver de 10 a 15 minutos. A seguir, tapa a panela e espera amornar. Beber o chá várias vezes ao dia. Então, você pega três pauzinhos de canela em pau, né? Coloca um litro de água numa panela e deixa ela ferver de 10 a 15 minutos. Depois é só deixar esfriar, amornar, é tomar morninho e beber umas quantas vezes ao dia, tá bom? Ela baixa o açúcar, a glicose, né? Não precisa estar tomando insulina. Tem muita gente que precisa, né? Então, sempre com orientação médica. Mas o chá é um chá caseiro que é bom demais, tá bom? Essa foi a minha dica de hoje, um vídeo bem curtinho, espero ter ajudado. Tem mais chás que é bom pra abaixar o açúcar, a diabetes. Pois é, se vocês gostaram, eu passo mais aí pra vocês. Tchauzinho! Tchau!